É incrível de pensar que daqui a 30 anos vai ter mais plástico do que peixe no oceano. E cada um, para mudar esse cenário, tem que fazer a sua parte. E tem que ser agora. O arquipélago está fazendo a parte dele, evitando ao máximo o plástico dentro do restaurante. E eles estão me apoiando nessa etapa WSL aqui em Florianópolis. E eu estou apoiando o arquipélago para que juntos a gente consiga preservar o oceano.